Oi, oi meninas! Hoje eu trouxe vocês aqui no meu banheiro porque o DIY que a gente vai estar fazendo, gente, é bem legal. Eu vou estar fazendo como eu tive bastante visualizações, vocês gostaram bastante do porta-escova de dente que eu fiz, então eu resolvi fazer um na cor rosa porque eu fiz numa garrafa pet verde, o que eu fiz aqui a vez. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? Pra vocês conferirem o outro que eu fiz, que é um porta-escova de dente, tá? Um porta-escova de dente que eu acabei fazendo. Como vocês gostaram bastante, eu resolvi fazer um todo rosinha, fofinho, bonitinho, só que esse aqui que eu fiz é com uma garrafa de 3 litros, tá? Aquele que eu fiz na garrafa pet verde foi numa garrafa de 2 litros, agora eu fiz numa garrafa de 3 litros e ficou lindo, gente! E eu usei contact, achei que ficou bem bonitinho também e olha só que fofinho que deixa o banheiro, meninas! Vocês colocam em cima da pia, fica muito fofinho, olha, eu vou chegar mais perto, vocês estão vendo. Foram detalhes muito bonitinho, essa é a tampinha dele, tá? E aqui ficou as escovas de dente, tá bom, meninas? Ficou muito bonitinho. Então, bora lá conferir o passo a passo. Então, meninas, vou usar duas garrafas de 3 litros, essas garrafas, tá? Esses são os furadores de EVA, esses são alguns EVAs, vou usar um CD velho, tesoura, ferrinho de solda e cola quente, meninas! E também vou usar contact, tá bom? Então, vamos para o passo a passo. Vou começar, meninas, medindo com a escova mais ou menos aonde eu vou estar cortando as garrafas, tá? Aí, eu vou fazer um furinho com o ferrinho de solda, vou pegar minha tesourinha e eu vou estar cortando a garrafa, tá bom? Com a garrafinha já cortada, eu vou vir com o ferro de solda e eu vou estar furando a parte de cima da garrafa, tá? Vamos fazer um buraquinho grande onde dê para descer a escova, tá? Para a gente estar deixando as escovas assim. Olha, vamos fazer em todos esses, essas coisinhas que tem aí na garrafa, vamos estar furando todo ela, tá bom? Já com elas todas furadas, ficou assim. Agora, a gente vai para a segunda parte. A gente vai estar furando aqui com o ferrinho de solda. Vamos estar cortando, é o comecinho da garrafa que a gente vai estar usando para fazer a tampa do nosso porta-escova de dente. Com a tampa da garrafa já cortadinho, agora a gente vai pegar e vai começar a fazer a decoração no nosso porta-escova de dente. Vou começar usando um EVA com dois dedos de largura e aí a gente vai colar com a cola quente assim, que vai fazer a parte de cima da tampa, o porta-escova de dente, tá? Vamos colocar assim, que vai ser o pegador, que a gente vai estar puxando a tampinha. Vou estar colocando o EVA em volta da tampa para estar decorando, tá bom, meninas? Ficou assim, agora a gente vai vir com o contact e vamos estar encapando o CD. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vou estar também colando um pedaço de EVA na parte de baixo da garrafa, tá? Mas primeiro a gente vai colar o CD na garrafa e depois a gente faz a colagem com o EVA. Agora com o contact a gente vai vir com os furadores para estar fazendo, vou fazer rosinhas e vou fazer cacto, tá? O cacto eu vou estar usando o contact verde e para fazer as rosinhas os contact rosa. Assim. E assim a gente começa a decoração no pote colando os adesivinhos neles, tá? E olha só que lindo que ficou, gente. Super facinho de fazer, fica muito bonitinho. Pode fazer da cor que vocês quiserem. Tchau. 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 Tchau.